Saudações alunos, disciplina de gestão financeira e orçamentária, aula 2, mercado financeiro brasileiro. Para falar sobre o mercado financeiro brasileiro, primeiramente a gente fala sobre o sistema financeiro nacional, que é o sistema que rege todo esse mercado. Ele é formado por instituições que têm como finalidade intermediar o fluxo de recurso entre os poupadores e investidores e os tomadores de recursos. Então, existem pessoas que precisam de recursos, existem outras pessoas que têm recursos sobrando. As instituições fazem essa intermediação entre esses dois lados, entre as pessoas que precisam de dinheiro e os que têm dinheiro sobrando, e isso tudo é regido por esse sistema financeiro nacional. Falando um pouco sobre as autoridades monetárias, primeiro nós temos o Conselho Monetário Nacional. Esse Conselho é o órgão mais importante do sistema financeiro nacional. Ele é um órgão normativo, sem funções executivas, ou seja, ele estabelece as regras, as normas para o funcionamento do sistema financeiro. Ele é responsável pela fixação das diretrizes das políticas monetárias, creditícias e cambial, ou seja, as políticas ligadas à moeda, ao crédito e ao câmbio, principalmente, quando a gente fala de câmbio, do dólar em relação ao real. E esse Conselho Monetário Nacional é presidido pelo ministro da Fazenda. Outra autoridade monetária é o Banco Central do Brasil. Muitas vezes ele é nomenclado como BACEN. É um órgão executivo da Central do Sistema Financeiro Nacional. Ele tem como função fiscalizar e cumprir as disposições que regulam o sistema financeiro nacional, zelar pela estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro. Isso ele faz através do controle da inflação, emitir normas, autorizar o funcionamento das instituições financeiras, fiscalizar e fazer intervenções, ou seja, o Banco Central é quem vai acompanhar todo o funcionamento de todas as instituições financeiras, fiscalizando e fazendo intervenções quando necessário. É também o órgão que emite papel moeda, controla e saneia o meio circulante, o dinheiro que está circulando na economia, e também faz parte do Banco Central, o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é quem estabelece as diretrizes para o funcionamento desse sistema financeiro. A Comissão de Valores Mobiliários, o CVM, ela também é vinculada ao Ministério da Fazenda. Ela é responsável pelo desenvolvimento, disciplina e fiscalização do mercado de valores mobiliários, ou seja, resumindo, as ações negociadas em Bolsa de Valores. Regulamentação e fiscalização da emissão e negociação de títulos de companhias abertas, que são aquelas companhias que têm seus ativos negociados em Bolsa de Valores. Então, qualquer emissão de títulos, debêntures, qualquer ação dessa vai ser fiscalizada pela CVM. E ela também tem como objetivo assegurar o funcionamento e estimular o mercado de ações. Por que é importante que se estimule o mercado de ações? Porque as empresas conseguem recursos a um custo baixo, e os investidores, aquelas pessoas que têm dinheiro, conseguem investir nas empresas. E esse mercado de ações, em alguns casos, quando a economia está sólida, quando o país consegue regir bem o seu sistema econômico, o mercado de ações acaba sendo um investimento que traz uma rentabilidade maior. Existem ainda as instituições auxiliares de regulação e fiscalização. A primeira delas é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem aquele aspecto de banco comercial, mas ele também é uma instituição auxiliar de regulação e fiscalização. Ele é responsável pela Câmara de Compensação de Cheques e outros papéis, e pela política oficial do crédito rural. Então, no Banco do Brasil é onde é feita toda a compensação de cheques de qualquer banco, e também é o Banco do Brasil quem estabelece a política oficial de crédito rural, que é tão importante para a economia brasileira. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, ou BNDES, ele é responsável pela política de investimento a longo prazo, e é a principal instituição de fomento do país. Então, qualquer tipo de investimento em infraestrutura, construção de rodovias, construção de portos, aeroportos, tudo isso passa pelo BNDES. A Caixa Econômica Federal é uma instituição com uma função social, habitação, FGTS e loterias. Então, a Caixa Econômica Federal é quem regulamenta e fiscaliza toda essa questão social que envolve a habitação, principalmente, FGTS e loterias que são a fonte de recursos para uma série de investimentos, como, por exemplo, o esporte. Órgãos de Regulação e Fiscalização das Atividades de Seguros e Previdência Privada Em relação à Superintendência de Seguros Privado, que é a SUSEP, ela tem como função normatizar, controlar e fiscalizar os mercados de seguro, resseguro, previdência privada aberta e capitalização. Ou seja, qualquer tipo de seguro de veículo, de imóveis, seguro de vida, qualquer tipo de resseguro, quando há um seguro muito alto, a necessidade de fazer o resseguro, previdência privada, essa que a gente faz nos bancos, na maioria das vezes, mas em outras instituições também. Lembrando que a SUSEP só controla a previdência privada aberta e qualquer título de capitalização, que é muito comercializado pelos bancos, cada banco tem seu título de capitalização. Então, é a SUSEP quem vai regulamentar isso e é o órgão que a gente deve recorrer caso aconteça algum problema nessa área. Há também a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é a PREVIC, que ela tem um foco principal, que é a fiscalização das entidades fechadas de previdência privada, mais conhecidos como os fundos de pensão. Então, a diferença da SUSEP para a PREVIC é que a SUSEP se preocupa com a previdência privada aberta e a PREVIC vai na fiscalização das entidades fechadas de previdência privada. Bancos comerciais. Bancos comerciais são a maioria dos bancos que a gente conhece, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e assim por diante. Esses bancos têm múltiplas funções, eles têm várias linhas de financiamento, várias linhas de investimento. Seu objetivo é conseguir recursos necessários para financiar a curto e médio prazo o comércio, a indústria, as prestadoras de serviços e as pessoas físicas. E eles captam recursos de investidores e repassam aos tomadores. Então, basicamente, eles fazem a captação de recursos e repassam aos tomadores, fomentando comércio, indústria, prestação de serviços e pessoas físicas. Caixas econômicas são instituições com objetivos sociais. Elas atuam na área da habitação, assistência social, saúde, educação, trabalho, transportes, bandas e esporte. Equiparam-se aos bancos comerciais em alguns aspectos, na maioria dos aspectos. As caixas econômicas eram muito comuns antigamente, cada estado tinha a sua. Hoje em dia, quase que se resume somente à Caixa Econômica Federal. Bancos de Desenvolvimento O principal deles é o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é federal. Mas existem também bancos com uma atuação mais regionalizada, como o Banco do Nordeste do Brasil, o Banco da Amazônia e os Bancos de Desenvolvimento Estaduais. Em Minas Gerais, nós temos o exemplo do BDMG, que é o Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, que é o Banco do Desenvolvimento aqui do Estado de Minas. Então, esses bancos têm como objetivo fomentar o desenvolvimento a longo prazo, como eu já disse, em termos de infraestrutura, estradas, portos, aeroportos e assim por diante. Bancos de investimento Não podem captar recursos por meio de depósito à vista. Eles captam recursos por meio de certificados de depósito bancário, CDBs, recibos de depósito bancário, que são os RDBs, e cotas de fundos de investimentos. Esses bancos não são tão comuns ao varejo, eles não são bancos que atuam muito no varejo, e eles têm o objetivo justamente de captar esses recursos através desses meios para poder repassar isso e conseguir uma rentabilidade para os seus investidores. Bancos de câmbio, que realizam operações de câmbio, e operações de câmbio vinculadas às de câmbio normalmente em comércio internacional. Então, são bancos que normalmente atendem grandes empresas, grandes exportadoras ou importadoras, que precisam fazer grandes contratos de câmbio. Esses bancos é que fazem essa intermediação. Bancos múltiplos são várias instituições financeiras do mesmo grupo econômico, constitui-se uma única instituição financeira com personalidade jurídica. Eles reúnem as funções de banco comercial e de banco de investimento. Também não são bancos muito comuns no varejo, são bancos com atuação mais focada, mais direcionada. Sociedades de arrendamento mercantil. São mais conhecidas como empresa de leasing. O que é o leasing? O leasing é uma forma de arrendamento mercantil, muito parecido com financiamento, só que a posse do produto continua sendo da fornecedora. e normalmente o contrato já é feito para que ao final o arrendatário consiga ter a posse do bem. Capta um recurso por meio de emissão de debêntures e empréstimos de médio e longo prazo e financiam a compra de bens. Bolsa de valores, de mercadorias e de futuros. No Brasil, a bolsa, tanto de mercadorias e futuros como de mercado de ações, é a BMF Bovespa, que controla toda essa negociação de ações das empresas de capital aberto, bem como os contratos de mercadorias e de futuros, como café, arroba de boi, qualquer tipo de comodity, minério de ferro e assim por diante. Empresas de factory. Elas financiam as atividades industriais e comerciais por meio da compra de direitos creditórios duplicados. Acontece da seguinte forma, uma empresa faz a venda ao seu cliente e como ela não quer esperar os 30, 40, 60 dias, ou seja, o prazo que foi concedido ao seu cliente, ela vende a duplicata, ela vende isso a uma empresa de facto, que a paga imediatamente com desconto, é claro, e depois recebe do cliente dessa empresa, porque ela tem essa duplicata em mãos. Essas empresas não estão sujeitas às normas do Banco Central. Administradoras de cartão de crédito. Prestam serviço de intermediação entre o consumidor e o varejista. Então é importante frisar que a administradora de cartão de crédito, ela faz simplesmente a intermediação. Ela não empresta dinheiro, ela não faz o empréstimo e nem faz o financiamento de qualquer bem. Ela simplesmente faz a intermediação, ou seja, o dinheiro vai do consumidor para a administradora do cartão de crédito, que ganha somente uma taxa de administração e repassa o valor líquido para o varejista. Qual que é a fonte de renda dessas administradoras? Elas recebem anuidades e comissões. Então, resumindo de forma bem elementar, o mercado financeiro faz a intermediação entre aqueles que possuem poupança financeira, ou seja, as pessoas que têm dinheiro para investir, com aqueles que necessitam de recursos financeiros, ou aquelas pessoas ou empresas, logicamente, que precisam de recursos para qualquer aquisição de bem, para fazer um investimento ou qualquer coisa. Bom, falando agora sobre mercado monetário. Negociadas basicamente as operações de curto e curtíssimo prazo. A política monetária do governo federal é executada por meio desse mercado. Ele controla a liquidez do mercado, vendendo e resgatando títulos da dívida emitidos pelo Tesouro Nacional. Esse mercado monetário é o mercado do dinheiro que fica circulando na nossa economia, e o governo controla isso através da emissão ou do resgate de títulos da dívida, de títulos da dívida do governo emitidos pelo Tesouro Nacional. Mercado de crédito. É nesse mercado que as pessoas físicas e jurídicas supremem as necessidades de caixa de curto e médio prazo. Existem várias linhas de crédito. Elas são normalmente divididas por pessoa física e pessoa jurídica. E aí dentro dessas divisões tem outras subdivisões. Mas alguns exemplos na casa de pessoas jurídicas são empréstimo para capital de giro, desconto de títulos, conta garantida, entre outros. Então são fontes de financiamento para que a empresa tenha capital de giro, ou se a empresa tem algum título, faz-se o desconto desse título através do crédito. Conta garantida, quando a empresa oferece um bem em garantia para ter acesso ao crédito. Existem várias outras. Mercado de capitais. Esse mercado financia as atividades produtivas e o capital de giro das empresas por meio do recurso de médio e longo prazo. Então, empresas que têm seu capital aberto, elas vendem ações na bolsa para poder financiar as suas atividades e conseguir garantir crescimento e longevidade. Também podem ser emitidas debêntures ou notas promissórias, que também são títulos de crédito que a empresa emite em favor do portador para ele conseguir recursos, para ela conseguir esses recursos necessários. Mercado de câmbio. Como eu já disse, o câmbio principal é do dólar para o real, mas podem ser também de outras moedas. Então, são negociadas moedas internacionais, conversíveis pelas instituições financeiras credenciadas pelo Banco Central. O mais comum é o dólar dos Estados Unidos, mas pode ser também o Ien do Japão, o euro da União Europeia, entre outros. Aqui, por exemplo, na América do Sul, são várias moedas, o Guarani, que podem ser negociadas e pode haver necessidade de uma empresa fazer essa conversão de moeda através de alguma instituição. Aqui a referência dessa aula, Administração Financeira e Orçamentária, do autor Oji, na 11ª edição da Editora Atlas de São Paulo. E aí foi a aula 2 de Mercado Financeiro Brasileiro.